Música Bem-vindo! Este o Milão de 2015 tem servido de plataforma para Angola mostrar ao mundo o que eu tenho de especial. Concebido sob o tema Alimentação e Cultura, Educar para Inovar, o pavilhão de Angola, na Expo, tem atraído mais de 5 mil visitantes por dia. Música Angola marcou mais uma vez presença na maior feira de exposições do mundo. A Expo Milão 2015. Depois da última participação em 2012 na cidade coreana de Iossu, Angola surge em Itália num imponente pavilhão de gastronomia e sob o tema Alimentação e Cultura, Educar para Inovar. O objetivo é proporcionar aos visitantes uma experiência cultural inovadora que articula as bases da gastronomia angolana com outros sabores alternativos provenientes da riqueza e diversidade de outros países. A engenheira Albina Assis, comissária para as expos, é condutora deste leme que tem levado o nome de Angola a rumar para Bom Porto. Ora, nós pensamos que Angola tem uma diversificação tão grande na alimentação que o tema estava perfeitamente adaptado à nossa realidade. E começamos a pensar, a primeira ideia veio mesmo foi do imbondeiro. O imbondeiro foi daquelas coisas que nos acompanhou desde os primeiros momentos. O imbondeiro, porquê? Porque é uma árvore que tem uma simbologia muito importante para a África, do qual se pode tirar muita coisa. Vocês não sei se acreditam que o imbondeiro se tira desde a roupa, a alimentação, até remédios. De modo que a simbologia e a importância desta árvore, e sendo uma árvore com uma que é praticamente predominante em quase toda a África, nós tomámos-la como base. Nós pensamos que Angola realmente é rica em gastronomia, não há dúvidas. Eu sou para um exemplo, nós na nossa participação na Expo, na ISU, na Coreia, nós fomos dos países africanos, o único país africano convidado para fazer parte do Memorando sobre Alimentação. O que prova realmente que a nossa gastronomia começa a ter nome e a fazer-se sentir através do mundo. Para além da gastronomia, Angola não quis deixar de fora outro dos símbolos que constroem a imagem do país. A mulher angolana é uma patente no pavilhão de Angola e faz-se mostrar de forma magistática em diversos domínios. Para Albina Assis, a mulher desempenha um papel fulcral na estrutura familiar e garante a manutenção de uma sociedade que prospera cada vez mais. A mulher rural é uma das que nos alimenta, vamos ser sérios e honestos, é ela que realmente de sol a sol vai à lavra e consegue cultivar. Porque nós, embora estejamos progressivamente, e hoje já não tiveram a oportunidade de vir a passar para uma agricultura de maior desenvolvimento, uma agricultura de escala, mas nós ainda nos suportamos muito no trabalho da mulher rural. Esta é uma das mulheres. Por outro lado, o nosso país, segundo o último censo feito, tem 50 e tal por cento de mulheres, portanto, significa que as mulheres têm um papel muito importante em todos os níveis de trabalho e sociais do nosso país. Olha, uma expo dessa é que a base é a alimentação, que a mulher é a base da alimentação. Tenha um nível que tiver, seja a mulher mais intelectual, ela está sempre ligada e conectada à alimentação. Por isso é que nós tivemos realmente de transformar aquele nosso imbondeiro numa árvore dedicada à mulher. Não só homenageando esta expo, que dá um papel relevante à mulher, mas, sobretudo, homenageando a mulher angolana, que tem sido mãe trabalhadora, mãe educadora e aquela que defende e prepara para que nós tenhamos uma boa geração vindoura. A magia do pavilhão de Angola desperta a curiosidade de todos os que por lá passam. Segundo o sítio na internet Expo Angola, após os primeiros sete dias foram registados 38.031 visitantes, uma média de 5.433 visitantes por dia, números que certamente não ficarão por aqui. É bellíssimo, fantástico, temos visto coisas particulares, como as atrevas tradizionais, como conservam os alimentos, a qualidade do pesho, insomma, é bello, é bello, é mesmo, é um bom padrinho. É uma nova perspectiva para as mulheres, é muito bem, é muito gostoso, é o mais bonito que eu visto até agora. E talvez se fanno um pensamento de ir em vacância nos postos comerciales, tipo Dubai, tipo, sabe, as coisas canarias, os postos conhecidos, talvez não pensando que ci siano de postos assim, é realmente meritevole de ser visionados, de ser escopidos, porque depois, na final, eu vou fazer um bagno ali onde tem a cascada, eu vou fazer um bagno de Angola. É bello, é bellíssimo, é realmente bello, sim. É stata muito interessante, é bello o fattore que é su più piani, perciò ci permette de osservar attentamente as coisas e os coloros são muito caldos, te dão, sim, te fanno sentir em qual país, é, acertado. De l'alimentação é fantástico, tudo natural, os contenidos naturais que fazem transpirar, os segos, a conservação, a terra cota, é fantástico, é realmente fantástico. Sarebbe oportuno de voltar um pouco a esse tipo de tradizioni? Dizemos um pouco tudo, porque o Angola é um país que normalmente não se sente muito em giro, e comunque entrar em qual posto me fez entender muitas coisas, c'está também só da impostação do edificio, é feito muito bello, não acredito. Normalmente pensamos que o Africa seja um continente arretrado, mas comunque temos visto que, saindo de plano, se encontram também produtos escatolados e tratados. A Expo Milão 2015 decorre até 31 de outubro. Em Luanda, as crianças mostraram que acompanham a Expo Milão mesmo à distância. Muitas delas ganharam livros e brindes de alguns integrantes da Comissão Interministerial da Expo que participaram do Jardim do Livro Infantil, a fim de partilhar aquilo que foi o Mês da Criança no Pavilhão de Angola. Este ano, Angola apostou na Educação e Cultura Alimentar como tema principal da sua exibição na Expo. E para não deixar de fora os mais novos no Mês da Criança, foi feito o lançamento de alguns livros infantis acerca do tema. Estes livros já chegaram a Luanda e foram apresentados no decorrer do Jardim do Livro Infantil. Lançamos três livros. Lançamos este, que é o Aniversário do Pequeno Muco, que foi escrito por uma escritora colaboradora, uma senhora moçambicana portuguesa, que lançou este livro. É nossa colaboradora, lançou este livro para a Expo. Temos este livro, que são os meus cristais. É o livro da Conhece a Voz Chiminha da Televisão, que é a Alice Bringuel. Este foi o livro que ela lançou no dia da criança. E temos aqui outro livro de uma escritora também muito conhecida, que é uma escritora de crianças e para as crianças, que é a doutora Sustina Fernandes, que lançou este livro. Este livro é importante porque se passa numa quinta. E como o nosso tema é alimentação e cultura, nós juntamos a cultura com a alimentação. Este livro é um exemplo. Eu aconselho a todas as crianças para lerem estes nossos livros. Nós oferecemos algumas, outras são a ser compradas, mas estão a comprar muito, muito, muito. Quero dizer que as nossas crianças estão ávidas de leitura. E estas atividades que o nosso Ministério da Cultura faz, o qual aqui eu queria felicitar o Ministério e a Ministra da Cultura por essas atividades, são muito importantes. Porque a melhor maneira de nós educarmos a nossa sociedade e criamos uma sociedade nova educada é que a criança leia, é incutir na criança o hábito para a leitura. Me ofereceram um livro que fala sobre os alimentos saudáveis e que nesses livros podemos aprender como nos alimentar diariamente. Fizemos uma campanha para as crianças, uma campanha tipo de campanha alimentar, para dar orientações às crianças, aos pais das crianças, sobre uma forma de alimentação mais saudável. Menos carnes, mais legumes, higiene também da boca. Enfim, um livrinho que se chamava Alimentação Saudável, que é um livrinho completo. Mesmo que as pessoas que não saibam ler, as imagens são muito elucidativas. Eu descobri a roda dos alimentos, descobri que alimentarmos de uma boa saúde é muito bom, para termos de uma boa saúde e é tudo. Me perguntaram como que nós podemos ter uma alimentação saudável. E como foi a sua resposta? A minha resposta foi que para nós ter uma alimentação saudável devemos lavar as mãos antes da refeição e depois também da refeição. E depois de nós jantar, ao fazer o descanso, devemos pegar uma fruta, comer. Por outro lado, sempre na nossa luta em defesa do ambiente, nós temos aqui um livro que já foi lançado na Expo da China, em Xangai, que é Salvem o Manatim. Eu descobri que os manatins são animais marítimos e que eles comem peixes. É um animal grande, quase como um elefante, mas inofensivo, que vive nas zonas ribeirinhas do mar. Alimenta-se de peixe, não é carnívoro, não ataca ninguém e só é atacado, infelizmente, é atacado muitas vezes pelas populações para comer. Então, o Ministério do Ambiente tinha um livro destes publicado. Pronto, e nós demos vida ao livro, demos mais cor, traduzimos em três línguas, exatamente para que possamos fazer uma campanha a favor deste animal. No que diz respeito ao tema, os meninos mostraram-se conhecedores daquilo que identifica o povo angolano. O funge, a mandioca, a batata doce, a rama, o aço, a ursa, aliás, a jimboa, etc. O que eu conheço na minha terra é que saca de feijão com arroz ou funge com molho. Achas interessante as outras pessoas, os outros países conhecerem o nosso funge principal? Sim, porque as comidas dos outros países também vêm aqui em Angola. Então, quer dizer que também as nossas comidas têm que ir para lá também. E assim, a comissária deixa um convite para quem queira viver as emoções da Expo no pavilhão de Angola. Aqueles que puderem, que visitem a Expo, porque é uma oportunidade de verem como a Angola faz um esforço para se mostrar lá fora aquilo que a Angola faz para realmente mostrar que é um país que pretende mudar, pretende educar a juventude. Porque o nosso tema é alimentação e cultura e temos como slogan educar para inovar. Educar o quê? A juventude, a nova geração, não esquecendo aquilo que se chama a nossa cultura tradicional. Nós voltamos a estar juntos na próxima semana, mas para já, fique com as imagens que marcam a Expo Milão de 2015. Expo Milão de 2015. Expo Milão de 2015.